Esse filme é o Enemy at the Gates. Cara, eu não sei que título ele pegou em português. Sinceramente, eu não sei. É um belo filme de guerra. Mostra a tentativa dos russos de reconquistar Stalingrado. Essa travessia que você está vendo aí foi um tremendo massacre. Esses barcos carregados de soldados eram bombardeados por aviões. Poucos chegavam do outro lado. Os russos não tinham armas suficientes. Então, eu entregava uma arma e cinco, seis pessoas ficavam de olho. Aquele que morresse com arma, o próximo pegava a arma e corria para atacar. Aquele que, segundo que caísse, o terceiro pegava a arma. Assim foi. E os comissários, os funcionários políticos do partido, eles ficavam atrás e você não podia recuar, não, porque eles com metralhadora matavam aqueles que recuavam. Então, se mandava avançar, ou você ganha e mata o inimigo, ou vai ser morto por ele. A opção de recuar não existe. Eu espero que vocês gostem do filme. É bastante violento. Trata-se de Vassili Yaitsev, um atirador de elite, do exército soviético. E a tentativa dos alemães de abaterem ele. Quer dizer, a história mais volta, a ordem volta do Vassili, que foi um personagem real. Inclusive, o fuzil dele está exposto no Museu do Moscou. Bom, amigos, mais um pequeno comentário. Eu não tenho lido os comentários por motivos que venho explicando a vocês. Alguns de vocês não sabem, ficam comentando, os comentários são todos apagados automaticamente. Eu não os leio, porque, eventualmente, é malcriação, eventualmente, uma grande quantidade de vezes, são pessoas com perfis falsos. Mas, no meio deles, é claro que tem gente boa. E paga o justo pelo pecador. Você sempre foi assim, nesse mundo, sabe? Esses caras chegam, começam a agir mal, eles estragam a festa toda. É igual você tem uma festa legal, alguém bebe demais e começa a criar casa e brigar com os outros e passar a mão na bunda das mulheres. Sempre tem um que chega e estraga a festa dos outros. E, geralmente, acaba-se a festa por conta desse cara. Ou porque unem-se para botar o cara para fora, ou porque, por algum motivo, não podem colocar o cara para fora e as pessoas preferem se retirar de uma festa onde não há um bom ambiente. O outro problema dos comentários é que vocês sabem, eu tenho comentado com vocês, eu tenho uma história de mais de 56 anos. Eu tenho quase 70, foi com 9 anos, eu tenho uma história de 61 anos com amplificadores, criando, montando, aprendi a projetar já bastante cedo, testando, e é a paixão da minha vida, eu gosto demais disso. Isso é a minha festa, é o meu divertimento, é a minha curtição. E no canal tem bastante gente que muitas vezes se sente constrangida de ficar lá fazendo comentários, está lá há anos e nunca fez contato para comprar um amplificador, tem pessoas que se sentem constrangidas e dizem, ah, eu acho que o mês que vem eu vou poder comprar, olha, eu vou, breve vou comprar, olha, eu vou comprar. Como se me importasse muito isso, olha, francamente, não tem esse problema não, você pode estar no canal, assistir, ler o canal sem ter intenção de comprar nada. Eu ofereço os amplificadores para aquelas pessoas que têm condições de comprar, mas não acho que você tem nenhum tipo de obrigação de adquirir amplificador. Você pode ficar lá por um tempo indeterminado, como existem pessoas aí que têm anos que estão comigo e enquanto se comportam bem e não começam a me hostilizar, vai tudo bem no nosso relacionamento. Eu só bloqueio quando o cara começa a ficar grosseiro, não arruma dinheiro para comprar, começa a ficar com raiva de mim, como se eu tivesse culpa dele não arrumar dinheiro para comprar e começa a ficar com raiva de mim. aí eu vou fazer o quê? Está cheio de maluco esse mundo. Então, às vezes os caras começam a comentar que, olha, eu vou comprar, eu vou comprar. O que está acontecendo é que existem pessoas que tradicionalmente copiam os meus amplificadores. Eu não recrimino totalmente porque os meus amplificadores são muito bons. o que eu recrimino é a falta de caráter de não dizer que copiaram e a falta de caráter de ainda quererem dizer que eu que copio. Quer dizer, os caras vivem às minhas custas, entendeu? A roupa que eles vestem é por conta do meu trabalho de criação de amplificadores porque eles vendem amplificadores que foram criados por mim, pagam as contas deles em casa, entendeu? Vestem os filhos e ainda me hostilizam. Ainda me hostilizam. Sabe? Mentem e ainda me hostilizam. E o pior de tudo, ficam à espreita no canal, porque o canal é popular por muita gente que gosta de som, à espreita de alguém que faça um comentário deste que quer comprar. Quando alguém faz um comentário, o cara procura você no Facebook, no Instagram, no Twitter, em tudo que puder, até te localizar e tenta te oferecer por um preço mais baixo ou tenta te oferecer um amplificador e diz mentira, diz, ó, o projeto é meu, ele é que copia, não sei o quê. Entendeu? Quer dizer, faz esse tipo de sujeira, ou seja, o meu canal virou fonte de consulta para o cara vir pegar cliente, para ele vir pegar cliente e ver no meu canal. Então, eu decidi não publicar mais os comentários, não ler nem publicar, não ler para não me aborrecer as malcriações e não publicar para não ter, o sujeito não ter acesso ao seu nome, entendeu? Para não poder fazer esse tipo de cretinice. outro problema mais grave ainda é que o canal está cheio de pessoas que estão usando perfis falsos, eles usam o seu perfil, ele fala em seu nome, você José, ele cria uma foto igual você de José e começa a entrar no canal criando problema em seu nome, criando atrito em seu nome, como aconteceu com uma senhora muito digna, muito distinta que fizeram um perfil falso dela, ela veio dizer assim, não, eu gostaria de dar uma asinha com você, uma coisa desse tipo assim, olha, cara, o negócio que a mulher nunca faria na vida é se referir dessa forma, a mulher tem dignidade, entendeu? uma mulher de linha, quer dizer, então eu percebi que os comentários eles estão sendo mal utilizados, são contraproducentes, decidi abandoná-los, eu não os bloqueei, porque as pessoas ficam muito tristes quando não podem comentar, então, elas acham que vão comentar, na verdade, não vão, amigos, porque eu não leio, seu comentário precisa ser aprovado, no meu canal eu aprovo o comentário antes, porque se eu não aprovar, aparece os caras e vai para a puta aqui, entendeu? Por isso, eu leio antes, só que não estou nem lendo para não ouvir malcriação, e não estou aprovando comentário nenhum, para que não haja a possibilidade dos caras ficarem seguindo o meu canal, para descobrir novos clientes e potencial, eles não sabem quem é que está gostando do canal, entendeste? Não sabem quem é que quer comprar amplificador, e se eu não leio, as pessoas podem usar o perfil falso que quiserem, que não vão poder também fazer, criar problema, porque vai criar problema com quem? Não tem ninguém comentando debaixo do vídeo, vai criar problema com quem? Você vai dizer, fazer um comentário, eu gosto dessa caixa, o cara dizia, você é muito babaca, você gosta dessa caixa, você é burro, pode fazer esse comentário, inclusive com a minha foto, com o meu nome, como se eu estivesse chegando para um cliente e sendo grosseiro dessa forma com o cliente, dizendo você é babaca, você não entende nada, não sei o que, está me entendendo? Então, por esses motivos, eu tenho pena, porque eu gosto realmente de trocar um pouco de ideia, agora muita gente faz comentários que também não, são supérfluos que não precisa nem comentar, só para marcar presença, dizer que estão lá, olha, gostei, bacana, não sei o que, se você tiver necessidade realmente de falar comigo, vai por e-mail, você vai ver que eu vou responder as suas questões, os inimigos dizem, não, é grosso, ele não fala com ninguém, porra, eu dou cada assistência para pessoas, ajudo para cacete, olha, eu ajudo e muito, cara, eu só não dou a moleza, porque todo mundo está querendo um amigo que entenda um pouco de eletrônica para ser amiguinho particular para ficar trocando ideia, eu não tenho condição de ficar trocando ideia com 10, 20, 30, 40 pessoas que eu não vou fazer outra coisa na vida, então eu digo, olha gente, faz seu contato, compra, venda, não sei o que, agora ficar amiguinho para ficar trocando ideia não é possível não, assistência em cima do homem, professor particular, não é possível não, as pessoas usam isso para dizer que eu não presto, que eu sou mal, que eu sou ruim, experimenta, faz contato por e-mail, coloca a tua pergunta, você vai ver se eu sou mal, se eu sou mal, você vai ver, vai ter uma surpresa, não acredita no que os outros dizem não, porque muita gente diz mentira, vá conferir, se você não fizer isso, um dia dizem que a sua mulher está lhe traindo, você se for cabeça quente, você dá uma facada na sua mulher, cuidado com essas coisas, o diabo usa da mentira, polícia, não,